Hang-On é um jogo de corrida revolucionário. Pra você ter uma ideia, o mestre e o Suzuki foi pra Europa pra conseguir fazer com fidelidade os cenários criados no jogo. Além de tudo, tinha uma equipe de desenvolvimento própria. Isso dentro da SEGA, que criou um novo conceito de jogabilidade. E é claro que a gente tá falando de SEGA. Então, esse novo conceito de jogabilidade era nos arcades. E até mesmo o conceito do jogo foi totalmente novo. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Na criação e desenvolvimento de OutRun. Com certeza um dos jogos de corrida mais inspiradores de todos os tempos. Vários de seus conceitos foram parar em quase todos os jogos de corridas posteriores. E tudo isso a gente vai ver junto e é agora. Então, bora! Desenvolvimento de OutRun Desenvolvimento de OutRun Antes de dirigir com o vento no rosto em direção ao horizonte, precisamos entender onde estamos e de onde partimos. Ou dizendo de um modo menos metafórico, para entender o desenvolvimento de OutRun, temos que considerar os cenários dos arcades e da SEGA nos anos 80. A SEGA após a era de ouro dos arcades. A história da SEGA começa bem antes da empresa trabalhar com videogames. Como já abordei num vídeo aqui no canal, que vale a pena dar uma olhada. A empresa trabalhava com jogos eletromecânicos e sua grande virada na direção dos videogames viria com o surgimento dos arcades. Isso na década de 1970. Já no ramo de diversões eletrônicas, a SEGA não quis ficar de fora da novidade. E ainda em 1973, lançava Pongtron, fliperama clone de Pong da Atari. Era o primeiro videogame da SEGA. E à medida que os arcades ganhavam força, a empresa ia se voltando cada vez mais para a produção dessa forma de diversão eletrônica. Isso se intensificou após o lançamento de Space Invaders em 1978. O shooter clássico da Taito é considerado o marco inicial da chamada Era de Ouro dos arcades. Período em que a popularidade dos fliperamas aumentou consideravelmente. E as filas para jogar eram imensas. E isso em vários países do mundo. Esse período foi crucial para que a SEGA se tornasse cada vez mais uma empresa focada em videogames. E produzisse dezenas de jogos. Também foi nessa época que a SEGA decidiu modernizar seus famosos Game Centers. Saindo de salões alugados para espaços maiores. E também mais convidativos para todos os públicos. A SEGA se tornava sinônimo de arcades. Sobretudo aqui no Japão. Mas no início da década de 80, o entusiasmo com os fliperamas arrefecia. Enquanto os consoles domésticos ganhavam terreno. Apostando nesse mercado, a SEGA lançou em 1983 o seu primeiro console caseiro. O SG-1000. E no ano seguinte, fez uma importante reestruturação. Criou dois estúdios de pesquisa e desenvolvimento. A SEGA RD1, focado só em arcades. E a SEGA RED2, focada em consoles domésticos. Porém, um terceiro e quase obscuro estúdio também surgiu nessa época. E não ficava no prédio principal da SEGA. Funcionava num prédio menor, discreto, sem letreiros. Que parecia até uma residência. Era o incógnito estúdio 128. O palco do desenvolvimento de OutRun. Cuja ideia original surgiu na mente de um dos grandes desenvolvedores da SEGA. O lendário e o Suzuki. E o Suzuki e o estúdio 128. A principalmente por trás de OutRun. E o Suzuki entrou na SEGA em 1983 como programador. Era o mesmo ano de lançamento do SG-1000. E o primeiro trabalho de Suzuki foi num game para esse console. O Champion Boxing. O SG-1000 não era um console muito popular. E seu hardware era limitadíssimo. Porém, ainda assim, Yu Suzuki deu tudo de si no seu primeiro jogo. E o resultado conseguiu impressionar seus superiores. A ponto de eles prometerem ao programador uma posição de liderança à frente de uma equipe pequena. Para produzir o seu segundo jogo. Na época, a SEGA já tinha um nome feito nos arcades. Mas a Nanko, que era a gigante da época, com seu pole position. A SEGA liderava com folga. Quando o assunto era arcades de corrida. Querendo literalmente entrar nessa corrida. E disputar a primeira posição. A SEGA teria o segundo projeto de Yu Suzuki. Um racing game. Ou um jogo de corrida. Mas sobre duas rodas. Como o Suzuki gostava de motos. E seu novo game colocaria o jogador no controle de um desses veículos. Estava para nascer o clássico Hang-On. Porém, o jogo não seria desenvolvido no grande SEGA RED1. Como a maioria dos arcades da empresa na época. Mas sim, a 5 minutos do prédio principal da empresa. No obscuro estúdio 128 que mencionei. Mas se a SEGA RED1 ficava com os arcades. E a SEGA RED2 com os consoles. O que esse estúdio 128 fazia afinal? A resposta é inovações. E claro que você vai me perguntar. Mas como assim inovações, Isui? A tarefa da pequena equipe do estúdio era criar conceitos e tecnologias novas. Que pudessem ser incorporadas aos videogames. Essa descrição parece meio imprecisa, não é mesmo? Na verdade, é que hoje é difícil de entender tudo isso. Que se fazia nessa pequena divisão da SEGA. Pois o estúdio funcionava de forma independente e até semi-secreta. A equipe não costumava falar sobre seus projetos. Nem mesmo com outros setores da empresa. A coisa chegava a tal ponto que uma vez o próprio presidente da SEGA, Hayo Nakayama, foi barrado pelo programador Masahiko Kobayashi. Que seguindo zelosamente a política de segredo do estúdio, não deixou o presidente da empresa entrar no prédio. Olha só que coisa incrível! Mas uma das inovações do estúdio ficou bem conhecida. Eles desenvolveram o conceito de Taikan Games. Que numa tradução literal, significa jogos de experiência. E eles se referiam a experiência corporal. A ideia era gabinetes de fliperama que entregassem ao jogador uma experiência física de imersão. Que fosse além de apenas apertar botões. Assim, o gabinete mais completo de Hang-On teria a forma de uma motocicleta. E com um monitor à frente. O jogador sentaria e teria que se inclinar para a esquerda. Ou para a direita para controlar o veículo no jogo. Já que pré-figurava algo que OutRun viria a ser. Afinal, em Hang-On, o jogador também corria contra o tempo. Num cenário que se alterava. Porém, antes de OutRun, outros dois jogos seriam produzidos na mesmíssima fórmula. O projeto de o Suzuki no estúdio 128. Com gabinete no conceito de Taikan Games. O Rail Shooter Space Rear. De 1985. E um jogo de motocicletas para saciar o desejo de Suzuki. De sair da estrada. Algo que não fizeram em Hang-On. O incrível Enduro Racer. Jogo de motocicletas off-road. Lançado em 1986. Contudo, nenhum desses jogos conseguiu lograr o feito de tirar o primeiro lugar da Nanko. E isso nos arcades de corrida. A SEGA tinha dado a Yu Suzuki essa missão. E ele queria cumpri-la. Não só por dever, mas pelo seu gosto por motos e carros. Sim, carros. Para a próxima tentativa de bater a Nanko. Yu Suzuki sairia das duas rodas para as quatro rodas. O desenvolvimento de OutRun estava para começar. Pé na estrada. Produzindo OutRun. E o Suzuki gostava de um filme de 1981. Chamado Cannonball Run. Conhecido no Brasil como Quem Não Corre Voa. E é difícil dizer se sua ideia de produzir um jogo de carro o fez lembrar do filme. Ou se o filme em si sugeriu a ideia. O fato é que The Cannonball Run foi uma influência decisiva em OutRun. O filme é uma mistura de comédia e ação. Cuja trama gira em torno de uma corrida ilegal. Num percurso que cruza os Estados Unidos de leste a oeste. E o Suzuki se empolgou com os cenários do filme. O que o levou a discutir com Hayo Nakayama. O presidente da SEGA. Você lembra que eu falei dele? Uma ideia pouco comum na época. Partir numa viagem de pesquisa para produzir um jogo. Suzuki queria cruzar os Estados Unidos de carro. De costa a costa. Para criar OutRun e suas paisagens. Porém na discussão. Os japoneses consideraram que a paisagem lá variava muito. Além do que Nakayama considerava os Estados Unidos. Um país perigoso para se viajar. Mas a ideia não foi descartada de todo. E o Suzuki conseguiu sua tão sonhada viagem de pesquisa. Mas não para os Estados Unidos. OutRun seria baseado nos cenários do velho continente. E o Suzuki se prepararia para uma viagem de pesquisa à Europa. Dentro de algum tempo. O desenvolvedor aterrissaria em Frankfurt. Na Alemanha. Onde alugou um carro. E instalou uma câmera no veículo. Nas duas semanas seguintes. Ele viajaria pela Europa. Gravando todo o trajeto. Uma de suas primeiras paradas foi em Monte Carlo. No Principado de Mônaco. Onde além da paisagem. Vinha um carro que lhe chamou muito a atenção. Uma Ferrari Testarossa. Aquele carro não saiu mais da cabeça do cidadão. Mas ele prosseguiu por estradas que passavam pelos Alpes Suíços. Milão. Veneza. Roma. Florença. E a Riviera Francesa. Durante todo esse trajeto. Além das filmagens da estrada. Ele conversava com moradores. E tinha uma experiência única. Que queria que aparecesse no jogo de algum modo. Ele inclusive mantinha um caderno de anotações. Onde registrava ideias e inspirações diversas. Era como se ele levantasse durante a noite. Para anotar alguma inspiração que tivera em seus sonhos. Ao fim da viagem de pesquisa. Que mais parecia uma viagem de férias. Fala a verdade. Suzuki voltou ao Japão. Com todo o material filmado. Várias ideias na cabeça. E uma decisão importante. O jogo não seria uma corrida competitiva. Sua experiência nas estradas europeias. Não teve nada a ver com corrida. Mas sim com a sensação de liberdade. E beleza. Que tinha enquanto escolhia. Que caminhos percorrer. Se mantendo atento. Ao prazo de encerrar a sua viagem. E voltar ao Japão. Era essa experiência. Que ele queria traduzir. Em jogo. Por isso. Ele decidiu que a mecânica de OutRun. Seria como em Hang-On. Uma corrida contra o tempo. Envolvendo checkpoints. E não contra oponentes. E o distanciamento do aspecto competitivo. Seria ainda maior que em Hang-On. Pois as pistas de OutRun. Não lembrariam as de corrida. Mas sim de estradas de viagem. E seus cenários. Cenários que poderiam ser escolhidos. No game. O jogador poderia escolher que caminhos tomar. Passando por cenários diferentes. Que abririam uma teia de possibilidades. Que culminaria em vários finais diversos. E o Suzuki. Queria fazer um jogo sobre a experiência. De dirigir numa estrada. E não de competir numa corrida. Porém. De volta ao estúdio 128. Suzuki teve que confrontar suas ideias. Com as dificuldades. E limitações de colocá-las em prática. A placa Super Scalar. Usada em Hang-On. E Space Reier. Era limitada demais. Para o novo projeto. Suzuki partiu para uma versão melhorada. Da placa System 16. Que tinha sido usada em clássicos. Como Golden Axe. E Altered Beast. Porém. Nem mesmo esse novo. E potente hardware. Daria conta de tudo. Que ele tinha em mente. E ele teve que sacrificar. A experiência narrativa. Ele queria que cada checkpoint. Tivesse eventos. Com interações. E diálogos. Que colocassem o jogador. Dentro de uma história. Que trouxesse algo da sua experiência. Na viagem pela Europa. Mas as limitações técnicas. Acabaram deixando tudo isso de fora. Ficaram de fora também. Os carros que vinham de frente. De encontro ao personagem do jogador. Personagem que seria um. Sem a possibilidade de escolher. Entre oito diferentes. Como nos planos originais. Do desenvolvedor. Assim como o personagem. Não poderia haver escolha de carros. E Suzuki teve que se conformar. A esses. E todos os outros cortes. Mas tinha certeza. Se só podia ter um carro. Então seria. A Ferrari Testarossa. Aquela que ele tinha visto em Mônaco. A grande dificuldade mesmo. Era encontrar o possante. Em terras japonesas. Depois de muito procurar. A equipe conseguiu encontrar. Uma Ferrari Testarossa. No Japão. Cujo dono concordasse. Em negociar o uso do carro. Na produção do jogo. Assim a equipe do estúdio 128. Fez um test drive. Com o carro. Numa pista particular. Além de fotografar. E gravar o motor do carrão. Era a hora de colocar ele no jogo. A experiência de prazer. Liberdade. E amplitude. Que Suzuki queria entregar ao jogador. Envolvia o vento no rosto. Então eles transformaram o carro. Numa versão conversível. Algo que não existia no modelo real. Aparentemente. Essa sensação de prazer e liberdade. Também envolvia uma companhia feminina. No banco do carona. Era a estética um tanto questionável. Nos anos 80. Todos esses elementos. Foram incluídos no jogo. Apesar da SEGA. Não ter conseguido licença da Ferrari. O que rendeu alguns processos. Que provavelmente terminaram. Em acordos fora dos tribunais. Porém. Uma experiência assim. Não estaria completa. Sem uma boa trilha sonora. Para isso. Suzuki recrutou mais uma vez. O compositor. Hiroshi Kawaguchi. Que já tinha feito um ótimo trabalho. Em Hang On. E Space Rear. As músicas ficaram ótimas. E o Suzuki resolveu dar ao jogador. A liberdade de escolhê-las. No rádio do carro. Isso antes da jogatina. Claro. Toda essa liberdade. Também teria algum realismo. Sendo produzido pelo estúdio 128. OutRun também seria um Taikan Game. Mas não só no seu gabinete. Mecânicas como os Drifts. E as movimentações do veículo. Tentavam se aproximar com a realidade. Algo bastante limitado pela tecnologia disponível. Mas muito inovador na época. Mas não haveria explosões nas batidas. E o Suzuki detestava isso nos jogos de corrida. Na verdade. Ele não era um gamer hardcore. Nem tão bom assim nos jogos. Jogava apenas para se divertir. Daí. Todo o seu foco numa experiência agradável. Ainda era mais desafiadora. Em setembro de 1986. O jogo finalmente estava pronto. E seria lançado. O seu gabinete mais completo. Na tradição dos Taikan Games. Simulava um carro. Com um grande monitor à frente. Tinha volantes. Pedais. Alavancas. E se movia e vibrava. De acordo com o que estava acontecendo na tela. Outros três modelos mais simples. Também foram lançados. Um que o carro não se movia. E outros dois verticais. Em que o jogador ficaria de pé sem o carro. A qualidade do jogo. E a sua mistura perfeita de empolgação. E relaxamento foi tal. Que apesar do gabinete completo. Custar o dobro do preço de um arcade comum. Ele conseguiu cumprir a sua missão. De bater os jogos da toda poderosa Nanco. Algo inédito até então. OutRun. Foi um dos arcades mais populares daquele ano. E alçou a SEGA ao topo. As filas para jogar cresciam. Pois o game contava com um grande fator replay. Na medida em que tinha várias rotas. E cinco finais diferentes. A estrada estava aberta. E não acabaria por ali. Legado. Como sempre acontecia com arcades de sucesso. OutRun recebeu inúmeros ports para consoles. E computadores domésticos de várias gerações. Portes que eu vou te contar. Iam dos mais toscos aos mais acessíveis. A SEGA também investiria em sequências. Elas seriam várias. E por anos pareceriam mais como spin-offs. Pois não mantinham a pegada do OutRun original. Havia jogos lineares. Sem escolhas de percursos. Jogos com oponentes. Jogos de batalha. Em que você tinha que jogar inimigos para fora da pista. Uma versão futurista. E até jogos em que você controlava motos e jet skis. Esses jogos não eram ruins. Não me leve a mal. Mas apesar do nome. Não pareciam com a experiência de OutRun. OutRunners de 1992. Talvez tenha sido a primeira tentativa de sucesso. Com uma sequência. Que inovasse. Mantendo a pegada do original. E a ela se seguiram várias outras. Ao longo dos anos e consoles. Sem esquecer as versões de arcade. Nessa seara. Surgiu OutRun 2. Em 2003. Que teve várias versões. E contou com gabinetes bastante chamativos. Viriam também OutRun 2006. Coast to Coast. E OutRun Online Arcade. Que saiu para Xbox 360. E Playstation 3 em 2009. Mas além de todos esses jogos. O grande legado de OutRun. Está na sua influência na cultura pop dos anos de 1980. E no gênero de jogos de carro em geral. Basta pensar por exemplo em Top Gear. Para sentir essa influência. E o modo como o jogo foi desenvolvido. Também deixou sua marca. A ideia de viajar para pesquisar ambientes era nova. Talvez o desenvolvimento de Sonic Adventure. Por exemplo. Fosse diferente. Sem a viagem de pesquisa. Que a sua equipe fez a América do Sul. Viagem que foi possível. Pois Suzuki já tinha aberto o caminho. A esse tipo de experiência. No desenvolvimento de OutRun. E essa história do Sonic Adventure. Talvez eu conte para você em um vídeo. O que você acha? Fala aí nos comentários. E para finalizar. Temos que dizer o mais notável. O OutRun original. Continua agradável de jogar ainda hoje. Décadas depois. Pois pegar a versão de arcade. Ou os ótimos ports de Nintendo 3DS. E também de Switch. É de versão garantida. Um dos maiores clássicos. Da maior empresa de arcades. A SEGA. E é claro que eu estou falando. De OutRun. Eu nunca joguei OutRun nos fliperamas. Eu só joguei em casa. Em casa não. Na casa dos meus primos. Que tinham o Mega Drive. Todo mundo fala da versão de Master System. Mas eu realmente não joguei a versão. OutRun de Master System. Pelo menos na época. É o que eu estou falando. E eu tenho excelentes lembranças. Com esse jogo no Mega Drive. Mas eu quero saber de você. Qual a sua lembrança com OutRun? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. O nome do jogo. OutRun. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. E olha que eu estou passeando bastante. Estou filmando tudo. Então vê lá hein. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí